Neste domingo, tem novidade para quem gosta de uma unha diferente. Na verdade, ela é uma impressora de unha. Olha meu dedo, gente! Tem gente que sofre só de marcar uma consulta no dentista. Saiba por que isso acontece e descubra... Como vencer isso? E ainda, uma receita que não pode faltar na sua Páscoa. É uma torta expressa de bacalhau, é isso? É muito rápido. Ganhe mais dinheiro com Jequiti. Neste domingo, 8h30 da manhã, no SBT. Tchau, tchau.